Fala pessoal do YouTube, vocês estão suave? Pessoal, tudo certinho com vocês? Tudo beleza? Agradeço a todos aí que estão dando apoio no canal, se inscrevendo, deixando seu like, seus comentários. Continua aí pessoal, dando essa força para nós aí, para que eu possa estar ensinando, passando para as pessoas aí, como que elas possam estar trabalhando, fazendo seus artesanatos, tirando uma renda aí, fazendo uns enfeites aí para o seu jardim, para o seu sítio aí. Beleza pessoal? Nos ajuda aí, compartilha com seus amigos, no WhatsApp aí, compartilha com seus grupos aí, e com seus vizinhos, seus parentes, e nos dá esse apoio aí, para que a plataforma aí possa mandar o vídeo para frente aí, tá pessoal? Não se esquecendo também pessoal, de ter muitas pessoas que estão inscritas no canal aí, mas é... não estão recebendo as notificações. Eu peço com gentileza para vocês, pessoal, que vocês é... vai lá, verifica se está o sininho ativado, e se está ativado o sininho de notificações, para que vocês possam estar recebendo o vídeo aí, possa ser que não está ativado ou desativou. Então, já tive comentário aí, de pessoas falando que não está recebendo os vídeos. Então, sempre verifica pessoal, vê lá quando você clicar para se inscrever, e vai pedir para você acionar o sininho de notificações. Então, vai lá, aciona lá todos, aí quando você acionar todos, então, significa que todos os vídeos que eu vou postar e colocar no vídeo para vocês, vocês vão estar recebendo aí, tá? Vê se está escrito certinho, e deixa seu like pessoal, deixa seu like, deixa seu comentário, que é muito importante aí para os vídeos da gente que a gente faz aí, tá? Pessoal, o meu vídeo de hoje, que eu vou estar mostrando para vocês aí, no passo a passo, é um vídeo que eu vou fazer um vaso caqueiro. É um vaso caqueiro. Esse vaso, pessoal, vocês vão estar utilizando apenas um pneu de moto, tá? Um pneu de moto já é o suficiente para vocês estarem fazendo esse vaso aí. E eu vou mostrar no passo a passo para vocês, e como vocês vão estar cortando ele, tá? O que vocês vão precisar de ferramenta para estar fazendo esse vaso. E no passo a passo, vocês vão ver como que vai ficar esse vaso aí, tá? Desde o começo dele, desde os cortes, até a pintura dele. Então, eu deixo tudo feitinho, bem arrumadinho para vocês verem como que vocês vão fazer, tá? Não tem muito segredo, tá pessoal? Tem muitas pessoas que falam, nossa, mas é muito difícil para cortar, não sei o que. Pessoal, o pneu de moto, ele só contém lona. Ele não tem muito arame. O único arame que tem nele é o talão dele, em volta dele, que é onde encaixa no aro ali, que prende ele ali. É o único arame que tem ali. Tirou aquilo ali, o resto é tudo lona e borracha. Então, você pode estar utilizando uma faca bem cortante, um estilete. É fácil para cortar, tá? Eu vou mostrar para vocês no passo a passo aí, vocês vão ver como que vai ficar. Beleza, pessoal? Não se esqueça, compartilha esse vídeo aí e nos ajuda aí, mandar esse vídeo para as turmas aí, para a turma aprender a fazer os seus artesanatos aí, até mesmo virar um profissional aí no artesanato, né? De pneu aí, porque é bom, pessoal. É bom a gente aprender alguma coisa aí e passar para as pessoas aquilo que a gente aprendeu, né? Não pode ficar só para mim, não pode ficar só comigo, né? Eu tenho que mostrar o meu talento e ensinar as outras pessoas também, né? Ter os seus talentos e aprender a fazer os seus artesanatos, os seus trabalhos, não só de pneu, de várias outras coisas, né? Ensinar as pessoas aí aquilo que a gente aprendeu, né? Não adianta ficar só comigo, eu tenho que passar para vocês aí, para vocês aprenderem também e vocês ficarem, né? Bom nesse trabalho aí e vocês virão profissional aí no artesanato, não só de pneu. Aí tem pessoas que mexem com artesanato de madeira, né? Faz coisas de madeira, pessoas que fazem com tecido, várias coisas aí, né, pessoal? Beleza, galera? Fica aí no aguardo aí e bora lá para o vídeo. Bora lá para o vídeo, pessoal. Aí, ó, já estou aqui com o pneuzinho de moto, tá? Só, pessoal, que eu não vou usar isso aqui. Se você observar, ele é um pneu mais, é, menos borrachado, tá vendo? Ele tá certo? Dá também, pode fazer com ele. Só, pessoal, que eu tenho outro pneu aqui, que já está até cortado, que eu utilizei um pedaço dele, e ele é mais, é, robusto aqui, ele é mais borrachado aqui nessa parte. É um pneu que é mais lameiro. Se você conseguir arrumar desse pneu, é mais fácil que o vaso vai ficar mais robusto, e fica um detalhe na beira aqui, assim, ó. Tá, pessoal? Não quero dizer que não dá para fazer com esse. Dá para fazer também. Só que ele tem menos borracha, ele fica mais liso aqui, tá vendo? E o que eu vou usar, pessoal, é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele já está até cortado, ó. Tá? O que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Se você observar, ele é mais largo, tá vendo? E ele perto desse outro aqui, ó. Pode fazer com esse também, mas esse aqui, ele vai ficar mais robusto o vaso, vai ficar mais cheião. E ele é mais, é, é borrachado, tá vendo? Tem mais detalhe aqui. Esse aqui praticamente é um pneu lameiro. Um pneu, que eles falam biscoitão, né? Aí gasta tudo isso aqui, ó. Gasta tudo isso aqui, aí fica até a beira. Pra você ver, a beira fica até novinha, ó. Parece que nem gastou, nem gasta aqui mesmo, ó. Tá, pessoal? Aí vou estar utilizando esse aqui, beleza? A gente vai medir aí o tamanho da borracha, o tamanho que vocês vão cortar, tá? E ele já está cortado aqui. E eu vou mostrar pra vocês também como que vocês vão estar cortando ele, tá? Como que vocês vão estar tirando esse arame dessa beira que eu falei pra vocês, que tem um arame na beira aqui, ó. Que é o único arame que tem aqui. No restante tudo de pneu, não tem arame. Tá bom, pessoal? Vou mostrar pra vocês aí. Esse aqui, ó. Esse aqui tá com arame. E tem um arame aqui, ó. Tem um aço aqui, ó. Fora-fora aqui. Tem um aço, ó. Tem um aço aqui, ó. Fora-fora. Aí você vem, corta isso aqui, essas beirinhas aqui fora-fora aqui, ó. E tira esse arame fora. E toda essa parte que você consegue cortar ele. Tá bom, pessoal? A ferramenta que vocês vão estar precisando pra utilizar, pra fazer esse trabalho. Vocês vão estar utilizando uma faca. Bem cortante, tá? Pra vocês cortar a lateral aqui, pra tirar esse arame do pneu aqui, ó. Pode estar utilizando um estilete. Eu escolheria o estilete, pessoal. Porque o estilete tem mais corte. Ele corta mais fácil. É... Um giz. Caso você tenha um giz branco. Esse giz é giz de borrachareia de marcação, de marcador de pneu. Tá? Pra você marcar aonde você vai cortar aqui, assim, tá? E... A trena. Que é pra você marcar o tamanho do pneu que você vai cortar. E... A chavinha mágica, pessoal. Fala chavinha mágica. Sabe por quê? É uma chave de fenda. E ela quebrou o cabo aqui. Fiz essa gambiarra aqui, ó. Rolei aqui um... Uma borracha. Depois rolei um plástico por cima aqui pra me apoiar a minha mão aqui. E a ponta dela que ela tinha quebrado. Aí eu fiz essa... Essa afinação nela aqui, ó. Fiz ela de ponta. Porque isso aqui, pessoal... Muitas vezes as pessoas não têm um... Uma... Furadeira. Tem uma furadeira. Tem uma furadeira também, ó. No caso do... Se você tiver a furadeira, você usa a furadeira pra furar. Aonde eu vou mostrar pra vocês que é o corte... Depois do pneu que você vai estar usando isso aqui. Por isso que eu tô mostrando essa... Chavinha mágica aqui, pessoal. Fala que é minha chavinha mágica. Ela me ajuda muito. Porque se você não tiver a furadeira, tá? Você utiliza... Uma chavinha dessas. Pega aí um achar de fenda que quebrou aí. Um pedaço de vergalhão. Você faz uma dobra nele. Faz um L nele. Você segura nele aqui assim. E você faz uma ponta que você pode estar furando. Porque se você não tiver a furadeira pra furar... Aonde eu vou mostrar pra vocês... Que tem que furar aqui, ó. As pontas aqui. Aí você vem com essa ponta aqui. E você fura facilmente. Porque é borracha e lona. Que você consegue furar aqui, ó. Você vai... Vai fazendo força aqui, ó. Tá vendo? Tem que botar a força. E você consegue varar ela do outro lado. Tá vendo? Olha lá, ó. Vira a pontinha nela aí, ó. Você consegue varar ela do outro lado. E essa... Ponta que você furando... Você consegue passar o arame pra você marrar depois. Caso alguém de vocês não tenha furadeira, tá? Beleza, pessoal? Estilete. Ou faca. Um giz. Não tiver o giz. Pode ser um giz branco. Ou uma caneta. Né? Que você possa ver que é a marcação facilmente. Essa chavinha em casa. Você queira fazer numa chave fenda quebrada aí. A trena é pra marcar o tamanho do pneu que você vai cortar, tá, pessoal? Já deixei até arriscadinho aqui, ó. Tá arriscado aqui, ó. Se vocês verem o que você vai lá. Eu marquei aqui, pessoal. Tá dando aqui... Cinquenta centímetros, tá? Marquei cinquenta centímetros aqui nessa trena. Ela é ruim de medir porque ela não consegue virar. Se você tiver aquela trena mais flexível, que é aquela que mexe, você mede mais fácil. Mas pôr na trena aqui, você puxa aqui, ó. Cinquenta... Cinquenta centímetros, ó. Cinquenta centímetros. Tá? É o tamanho do pneu que você vai cortar. Esse aqui, pessoal, lembrando vocês que eu já tenho esse pneu que já foi cortado o arame aqui. Aí... Vou explicar pra vocês que eu já fui... Já foi tirado o arame daqui, ó. Já foi tirado o arame. Eu cortei fora a fora aqui com o estilete. Ranquei a parte do arame, tá? E tirei fora. Eu já tenho ele cortado. Igual eu tô mostrando pra vocês aqui. Vocês vão pegar o estilete. Vou marcar pra vocês aqui, ó. Ó. Vocês vão pegar o estilete. E vai cortar aqui, pessoal. Ó. Vai cortar aqui, ó. Vocês vão tirar essa parte aqui, ó. Tá bom, pessoal? Vocês vão tirar essa parte. Isso aqui é um arame que tem debaixo dessa borracha aqui, ó. Isso aqui sai. De dois lados sai. Aí vai ficar só essa parte daqui até atrás aqui. Esse lado todinho de borracha. Pra vocês trabalharem com ele. Então, eu já tenho tirado. Esse aqui eu não vou cortar, pessoal. Porque eu vou usar ele pra fazer outro trabalho com ele. Então, eu não vou cortar ele. Vou cortar esse aqui pra vocês verem. Com o estilete. E aí, ó. É. Então, eu vou cortar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Prontinho pessoal, cortado aí ó, 50 centímetros, tá, eu vou fazer esse vaso aí ó, vai ser dobrado assim pessoal, vamos dobrar ele aqui, certo, vai ficar assim ó, não vai ficar amassado assim, a gente vai arrumar aí, e aqui vai ser feito os furos, tá pessoal, vai ser feito os furos aqui ó, pra poder amarrar o arame, tá bom, no meu caso eu tenho a furadeira, tá, vou fazer uma furadeira, pra quem não tem, lembrando, furo aqui com a chavinha mágica aqui ó, de ponta e furo aqui ó, tá pessoal, vamos fazer praticamente aqui 1, 2, 3, 4, 6 furinhos aqui ó, se der pra fazer menos, vai menos, se você apoiar certinho um no outro aqui ó, que a gente vai ter que dobrar ele aqui ó, se der pra você juntar um no outro aqui, e amarrar o arame aqui ó, que o jeito vai ficar aqui ó, aí sim, beleza, vamos lá fazer o furo aqui, eu já mostro pra vocês aí, tá, 6 furinhos pessoal ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se quiser fazer mais, pode fazer mais, se quiser amarrar fora, fora, pode fazer mais, eu vou fazer mais um aqui ó, então vai dar sete furos, porque tá ficando um espaço grande aqui ó, do mesmo modo você vai fazer o furo aqui, só que aí pra você pegar na direção, é bom você colocar, né, ele junto aqui ó, pra você ver aonde que vai ser a mesma distância do furo, tá vendo, coloca ele assim pra você pegar a mesma distância do furo aqui, por isso que eu falo que o giz é bom, você marca aqui ó, esse um aqui, outro aqui, esse um aqui, porque aí você marca a mesma direção do furo que tá ali, tá vendo, olha só, o giz tá aqui ó, aí eu marco isso aqui, para não sair torto, e outro aqui ó, e outro aqui ó, e outro aqui ó, e outro e outro aqui ó… e aí tá furado tá furado tá furado furado agora nós vamos juntar esse pneu aqui pessoal ó vou juntar ele aqui assim ó e ele vai ser amarrado aqui ó ó tá pessoal presta atenção para vocês verem vai ser amarrado aqui ó pessoal eu esqueci de falar para vocês aí também vocês me desculpa aí o alicate vocês vão precisar de um alicate porque ele tá amarrando o arame na ponta do pneu aqui ó esqueci do alicate tá pessoal e o arame também ó vamos precisar de um arame tá esse arame aqui pessoal é um arame pré-cozido é que os arames que são usados é nas obras de construção civil tá sabe que os arames pré-cozidos de marra coluna marra caixa caixamento é esse arame aqui ó esses arames vocês acham ele também em loja de material de construção tá e o alicate aí para você tá amarrando o pneu aí beleza pessoal fica no aguardo aí que eu vou amarrar e vou mostrar para vocês como que como que ficou a bom beleza o arame aí e aí o sol arame que eu cortei ó ó estou a medir no o tamanho dele todos um oito centímetros, tá? Oito centímetros. Olha aqui pra vocês verem, ó. Tá dando oito centímetros de tamanho de arame, tá vendo? Oito centímetros. Pra facilitar pra amarrar aqui, ó. Pessoal, aqui, ó, com a sobra do pneu que ficou, tá vendo? A sobra que eu cortei daqui, a gente vai pegar o gesso e a gente vai cortar no meio dele aqui agora, tá vendo? A gente vai cortar aqui, ó. Tá? A gente vai usar as duas partes de cada lado. Então, vamos cortar no meio aqui, vou marcar e vou cortar pra vocês verem como que vai ficar, tá bom? Preciso cortar isso aqui, ó. Vou cortar no meio. Tchau, tchau. Passei o primeiro arame aqui, ó. Você faz assim com ele, que é mais fácil, ó. Dobra ele assim, faz assim, ó. Forma ele num tipo de um, assim, ó. Você vem e você vai colocar no furo aqui, tá vendo? Você vem e coloca no furo aqui, ó. Vem aqui e encaixa certinho aqui, ó. Empurra ele lá pra dentro. Quando ele tiver lá pra dentro, você vai fazer aquela volta, não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Ó. Amarriu lá dentro, lá. E ali agora, ó, bem ali, vai ser apertado com alicate, tá? Você vem com alicate pro lado de dentro aqui e aperta ele, ó. Aperta ele e puxa ele. Pessoal, ele tá amarrado certinho, tá vendo? Tá amarradinho certinho. Deixa eu acertar aí, ó. Coloquei oito e amarrou nele, pessoal. Se você quiser colocar mais, pode colocar, tá? É o critério de vocês aí. Ele segura mais. Aí vocês vão estar me perguntando por que que ele ficou assim, ó. Aí, ó. Amassado assim. Pessoal, na hora que eu for fazer o acabamento dele aqui em cima, ele não vai ficar assim não, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora a parte que vai ser cortada pra colocar aqui em cima. Tá bom? Porque aí ele vai ficar redondinho certinho. Vai ficar certinho assim, redondinho. Tem que ficar redondinho. Tá? os dois lados dele. Tá bom, pessoal? Não vai ficar assim não. Você vai montar ele, vai ficar assim. Não tem problema não. Depois, na hora que eu for fazer os amarrinhos aqui do acabamento dele aqui, aí sim que ele vai arredondar assim, ó. Tá bom, pessoal? Fica aí no aguardo aí que vocês vão ver no passo a passo aí. Pessoal, já tá cortado o pneu. Olha o tamanho que ficou pra vocês verem. Já utilizei um aqui, ó. Já tem um aqui. Eu já utilizei que é uma parte dessa aqui. No entanto, pessoal, vocês tem que medir 50 centímetros aqui, tá? É 50 centímetros. Isso aqui tem mais. Tem que ficar... Não é isso aqui que eu vou usar. Tem que ficar no tamanho desse aqui, ó. Tá vendo? Pra ver que ele é maior. Ó, ele é... Esse aqui é maior que esse aqui, ó. Ó. Olha o tamanho. 50 centímetros. Aí você vai pegar e fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui. Aí juntar um no outro aqui assim, ó. Juntar um no outro aqui assim. E ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Aí essa parte aqui vai aqui em cima. Aí você vai furando aqui, vai furando aqui, vai amarrando os arameis, transando os arameis e amarrando. E igual eu amarrei aqui, ó. Olha pra vocês verem como é que ficou, ó. Tá vendo? Eu amarrei isso aqui. Fui amarrando aqui. Amarrei aqui, ó. Fiz aquela volta nele. Juntei e amarrei aqui, né. Você faz a volta, junta ponto com ponto e amarrar igual tá amarrado aqui, ó. Olha aqui, ficou redondinho. Tá vendo? E eu vou fazer isso na parte de baixo. Na parte de baixo também pra vocês verem, ó. Tá? Lembrando, pessoal. Era duas partes de pneu. Era uma parte de pneu assim, ó. E era assim. Eu cortei e formei duas. Usei uma que é essa aqui. E agora ficou essa aqui que eu vou cortar ela em 50 centímetros. Do mesmo tamanho dessa aqui que eu já tenho de mostra aqui, ó. Cortar ela aqui assim, ó. Lembra o meu dedo aqui, ó. E vou dobrar ela aqui assim, ó. Vou dobrar ela aqui assim. Depois de cortada. Ela tem que vir a ponta dela vai vir aqui assim, ó. Ó. Vai ficar assim, ó. Já não. Aí eu amarro aqui. Amarro as pontas todinhas aqui. E depois eu venho amarrando aqui, ó. Eu venho amarrando aqui. Ah, mas tá torto aí e começa a amarrar. Só pega uma ponta e faz um furo aqui, ó. Faz um furo aqui, faz outro furo. Põe o primeiro araminho, amarra. Se você não conseguir pôr o araminho pro lado de dentro eu tô jogando o araminho pro lado de dentro. Você faz pro lado de fora mas depois você tem que cortar bem cortado a ponta do araminho e dobrar ele. Coloca um aqui aí depois que colocou um você vai travando. Faz o outro, vai travando vai jogando ele ali ele vai endireitando aqui, ó. Como você vai amarrando ele vai endireitando assim, ó. Aí vai endireitando. Eu vou amarrar esse aqui e vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? Tem que ficar igual esse de baixo aqui, ó. Beleza, pessoal? Vou cortar aqui e vocês vão ver como ele vai ficar aí. Aí, ó. Vai ficar desse jeito assim, pessoal, ó. Amarrei aqui pus três aqui pra segurar por enquanto mas vou colocar mais um aqui mais outro aqui pra reforçar bem. E aqui agora, pessoal, ó. Eu vou fazendo o furo e vou vendo aqui, ó. assim que vocês vão fazer. Essa mesma direção aqui vocês colocam na mesma direção desse amarriu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Amarriu aqui, ó. Coloca na mesma direção aqui, assim, ó. Tá vendo, ó? Coloca na mesma direção e aqui, pessoal, eu vou fazendo o furo, ó. Faço o furo aqui e aqui e já vou passando o arame. Eu tô amarrando pro lado de dentro, pessoal, pra não ficar parecendo a ponta pro lado de fora. Então, você joga pro lado de dentro pega o alicate, vem pro lado de cá aqui, assim, ó. de amarra ele aqui, tá? Eu vou fazer esse amarriu desses um aqui e desse outro aqui e vocês vão ver como que vai ficar esse aqui. Já tô finalizando já. Então, pra vocês aí que eu falei no no vídeo aí no decorrer do do vídeo aí vocês vão ver que eu falei aí dessa chavinha aqui, ó. Tá? Minha chavinha mágica aqui, ó. Vocês não tem a furadeira? Vem, faz o furo aqui, ó. Faz o furo com ela aqui. Faz o outro furo aqui. com ela aqui, assim, ó. Tá vendo? Ó, vou fazer pra vocês verem, ó. Fazer um furo aqui. Aí tem que forçar, pessoal. Tem que forçar pra ela pra ela entrar aqui. Tá vendo? Já fiz o furo, ó. Pra vocês verem que foi furada, eu vou passar um arão pra vocês verem. o arão, pessoal. Tô cortando ele de oito a nove centímetros de tamanho, tá? Pra não gastar muito... Se não você amarra ele por dentro, aí você tem que cortar muito. Aqui, ó. Vem lá. Varou aqui, ó. Ó lá. Vem lá. Varou aqui, ó. Então, vocês usam a chavinha de fenda e fazem esse furo aqui pra vocês passarem o arame, ó. Tá? Pra quem não tem a furadeira. No meu caso, eu tenho a furadeira, eu vou furar com a furadeira, tá bom? Aí o que acontece? Eu vou na mesma direção do furo aqui, que eu fiz nessa parte de baixo, eu tenho que fazer na parte de cima aqui pra ficar tudo na direção. Se você for fazendo o furo agora, pra depois já ir fazendo e amarrando, pode ser que você vai sair fora, vai sair a amarração torta, tá? Então, eu marco aqui, tá? Eu vou ver a mesma direção aqui e vou fazendo o furo. Beleza, pessoal? Vou fazer o amarril aí. Vou deixar do jeito igual tá aqui, ó. E vocês vão ver como que vai ficar esse vasinho aqui. Beleza? Beleza? Pessoal, tá pronto o vaso. Fiz toda a amarração que falei pra vocês dessa parte de cima aqui. tá aí, ó. Olha pra vocês amarrar o furo tudo amarrado com arano. O que deu pra amarrar por dentro, eu amarrei por dentro, tá, pessoal? Só pra vocês verem, ó. Tudo amarradinho. Esses dois eu amarrei por fora, mas eu apertei as duas pontas dele pra dentro aqui que não tem mais perigo. Na hora de pintar também, pessoal, vai sumir um pouco esses aranos aqui na pintura, tá? Pessoal, lembrando que eu coloquei duas arças dele aqui do lado, dois bracinhos aqui, tá vendo? Esses bracinhos aí, pessoal, ele tá dando 28 centímetros cada um. 28 centímetros esse e esse. Eu tirei de um pedaço de pneu igual a esse aqui, pessoal, ó. Vê, ó. Vocês fazem uma fatia, corta, pega um giz aqui, marca aqui assim, ó. Faz a marcação aqui assim, ó. Corta essa fatia aqui. Aqui dá pra fazer duas, não dá sobra ainda, pessoal, ó. corta essa fatia todinha aqui e dá pra vocês fazer duas partes, colocar lá, ó. Mede aí 28 centímetros e mais 28 centímetros, você faz uma parte pra cada lado aqui. E tá pronto o vaso aí, pessoal, tá vendo? Só lembrando vocês que temos que fazer o fundo aqui, tá? Aí, pra fazer esse acabamento, pessoal, se você arrumar um pedaço de pneu que você possa pôr aqui, você coloca. Mas eu sempre quando eu faço o fundo de um vaso de planta, de qualquer outro que eu vou fazer, quando eu tenho pneu, eu coloco um pedaço de pneu e amarro ele. Quando não tem, pessoal, o que dá pra gente ir utilizando também é tampa de latinha de... daquelas latas de 3,600 de tinta. Tá? Se você tirar a tampa dela, ela sempre vai descartar. Aí você vem, coloca aqui, mede o tamanho dela, corta certinho e você amarra fora a fora, vai amarrando, igual foi amarrado isso aqui, ó. Você amarra o fundo aqui. E pode ser também, pessoal, de plástico, daquela... daqueles baldinho de massa corrida, tá? aqueles baldinho de massa corrida, ele tem a tampa e tem o fundo também. Você pode estar utilizando o fundo e utilizando a tampa. Eu aqui, arrumei um balde e eu tirei o fundo do balde, tá vendo? É um plástico, ó. Um plástico firme e vai dar certinho para eu me colocar aqui, ó. Vai dar certinho. O que eu vou fazer? Eu vou agora furar ele e vou amarrar. Amarrar aqui, fazer várias amarrações aqui para travar ele aqui, ó. E vai servir de fundo, tá? O baldinho, pessoal, que eu falo, é esse tipo de balde aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele vem a tampa, ele tá sem a tampa. Como eu tinha um baldinho aqui que eu não estou utilizando, eu cortei o fundo dele, ó. Que seria igual a esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Cortei o fundo dele e fiz esse pedaço aqui, ó. Tá? Para estar colocando aqui, ó. Vai dar certinho aqui de fazer o amarro certinho aqui, ó. E finalizar aqui, tá, pessoal? Pode fazer com um pedaço de PVC também. Se você tiver um PVC da largura certinho, coloca aqui, corta o PVC, e amarra também do mesmo jeito. E vai ficar bom isso aí, tá, pessoal? Se eu quer para não sair nada. E depois, pode estar fazendo alguns furos aqui se você quiser. Tá? Se for um vaso que você vai deixar para enfeite, aí você não precisa furar. Se for um vaso que você quer pôr uma flor, alguma coisa com terra, faz uns furos aqui para vazão de água, tá? Faz uns furinhos nele aqui assim, ó. Bastante furinho. Até que mesmo com a chavinha igual a essa aqui, ó, você faz os furos. Ah, mas se eu apertar aqui e furar, vai rachar. Não, pessoal, isso aqui é um plástico, ele não racha, tá? Não racha. Aí você pode estar fazendo esse furo e deixando cheio de furo para vazão de água. Tá bom, pessoal? Fica a critério de vocês aí. Mas o certo é fazer um furo, porque dependendo do lugar que você vai deixar de enfeite, vamos supor que você põe num jardim. Põe isso aqui num jardim e vai parar água dentro dele. Então, não é bom. Tá certo que tem lugar aqui que ele vai atravessar a água se caso começar a encher. Isso aqui não para água, vaza tudo. Mas é alguma coisa que ficar no fundo ou parar não seria bom, né? Beleza, pessoal? Fica aí a critério de vocês aí. Não esqueça. Um fundo de baldinho ou tampa do baldinho igual a esse aqui ou qualquer outro pedaço de lata que você possa estar cortando e colocar aqui, ó. Tá? Eu pensei de colocar madeira, pessoal, mas se eu colocar madeira aqui, a madeira ela apodrece. Dependendo do lugar que você colocar, ela apodrece. Ah, eu quero pôr de enfeite na minha varanda com uma flor artificial dentro e eu vou lavar a varanda. Se o fundo for com madeira, com certeza o tempo vai passar e vai apodrecer. Vai estragar o fundo. O plástico não. O plástico você pode jogar água no vaso, lavar o chão tudinho e que ele vai ficar do mesmo jeito aqui. Tá bom, pessoal? Tá aí o vaso finalizado para vocês. Tá? Vocês podem seguir no passo a passo aí para estar fazendo. Qualquer coisa deixem no comentário aí alguma dúvida. Tá? E eu vou fazer a pintura dele e vou mostrar para vocês como é que ficou essa pintura aí, tá? No finalzinho do vídeo vocês vão ver a foto dele pintada e vocês vão ver como que ficou bonito a finalização dele. Tá bom, pessoal? e aí ó Pessoal, tá pronta O acabamento do vaso Tá? Foi pintado de preto Dei uma mão de preto nele E depois fiz esses acabamentinhos Esses detalhinhos de tinta branca, tá pessoal? O preto aqui, pessoal Eu pintei com tinta spray Eu dei uma tinta spray fora a fora nele inteirinho Aí o branco aqui Eu pus com tinta também Que é tinta óleo Com as latinhas pequenininhas Eu vou mostrar pra vocês aqui O tamanho da latinha de tinta E vou mostrar o que eu usei pra vocês verem aqui Tá pessoal? Tá finalizado Aqui fica a critério de cada um de vocês A cor que você quer pintar o vaso Ou qual é a cor do acabamento que você quer fazer aqui Tem vários tipos de pintura que você pode fazer Eu adaptei de fazer assim Ele inteirinho preto e o acabamentinho de branco assim Pessoal, então pra fazer isso aqui Eu usei a tinta spray Que ela seca rapidinho A secagem dela dá pra você fazer o trabalho bem rápido A tinta também esmalte que é de latinha Essa tinta aqui é 1,5 ml de tinta Só que se vocês passarem só a tinta Pessoal, essa tinta aqui ó De latinha Pintar aqui Demora pra secar isso aqui, tá? Toda vez que você pôr a mão Vai grudar Aí que eu O que que eu aconselho vocês? Vocês estão usando Pessoal Aqui o O secador De tinta É Acelerador de secagem Acelerador pra secar mais rápido É esse vidrinho aqui ó Tá? Vocês vai aí numa loja de tinta aí Compra a tinta e compra Preciso do Acelerador de secagem Ele vai secar mais rápido Aí que que vocês faz? Pega a tinta Coloca numa tampinha igual a essa aqui Arruma uma vasilinha separado Não pinga dentro da lata Senão você perde toda a tinta da lata Faz um pouquinho de tinta separado Só pra vocês usarem Que dê Pra fazer esse detalhe aí E vocês colocam As duas gotinhas Duas ou três gotinhas Dessa aqui Dentro do potinho Que vocês arrumar Tá? Pra misturar a tinta ali Fora daqui Se jogar aqui Perdeu a tinta Secador É Acelerador de secagem Tá pessoal? É Acelerador de secagem E um pincelzinho aqui Um pincel Tá? A ponta bem estreito Pra você estar fazendo isso aqui Porque não pode ser pincel grande Se não sai fora Que dê pra vocês fazer aqui Então pincel Secador De tinta A lata de tinta E o spray O spray é a cor que vocês quiserem Pintar o vaso ali E vocês vão fazer o acabamentinho Fazendo esses detalhinhos aqui Tá pessoal? Todos esses detalhes aí Com Acelerador de secagem Que ele seca bem rápido Essa tinta aqui Não vou colocar a mão agora Porque tá molhado Tá? Porque eu acabei de pintar Mas já tá secando Já Já tá secando Ela seca rapidinho Beleza pessoal? Fica a dica aí Qualquer dúvida aí Deixa no comentário aí Se você tiver dúvida De alguma coisa aí Que eu estarei respondendo Pra vocês aí Beleza? Tá pronto o vaso Pode ser colocado Terra Se vocês quiserem Tá? Porque tem saída de água Lá embaixo Pode colocar terra E plantar flor Normal Qualquer planta Ou pode ser de enfeite Com Com Aquelas flores Artificiais Tá? Vocês podem estar colocando aqui Fica bonito também Fazer um enfeite Numa varanda Numa sala Até num jardim aí Beleza pessoal? Até a próxima aí E tamo junto Vamos nós Tchau